Música Música Você é uma chata da família A família é sua miss Que começou assim ó Com ela, Wilson Elio Wilson Alexandre Isso aqui a gente formou Lá no início Lá no início gostaram E realmente ajudou a construir isso aqui E a gente também tem um grande Rival na época Na realidade a gente não considerava rival Ela Ajudava a gente A movimentar o charme Que foi a parceira de seu clube E o Claudinho DJ E o meu amigo Orlando DJ também Que merece uma salva de palmas Por estar também começando Desculpeando junto com a gente Parceira de seu clube Muito obrigado Para vocês existirem também Valeu Michel Obrigado pela homenagem Valeu Wilson Obrigado Por tudo Você é minha referência E vai continuar sendo Vamos lá Vamos tocar uma musiquinha aqui da Ativa Para começar assim Com a apajada Bila brava É isso Eu tenho que acertar É isso Eu tenho que acertar, né? Mais uma página ser espírita É meu filho DJ Vamos viajar para o track de coisa assim, ó. Quem souber pra libertar, vamos ver que nossa mãe de brilha deve libertar de família. Deixa eu ver se eu tá lendo. Acize 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.